E é tentar pegar todos os brinquedos no mesmo mergulho. São oito brinquedos no total. É descer, pegar todos e depois subir. Vai escolher o mesmo, hein? Está tudo bem? Não sei. São os brinquedos, são os brinquedos! Música Fala galera, já chega dando um like no vídeo, porque hoje você tem que aprender, é o que a Laura tá falando. Por que Laura você tem que aprender? É porque eu sou um robô de aprender. Ah, você é um robô de aprender e tá tentando convencer o Marcos? Ela queria, ela falou sim, ela falou sim. Olha, ela falou sim. Ela falou sim? E falando em aprender, hoje é dia de duas aulas aqui em casa. Hoje vai ter aula de natação, que faz tempo que não tem aula de natação. Vamos retomar as aulas de natação, porque está começando o calor, na verdade já começou há algumas semanas. Mas estamos na primavera aqui na Flórida. E segundo vai ter Laura, Laura não, vai ter aula de piano do Marcos. Então não sai daí que eu vou mostrar um pouco a evolução dele pra vocês. E eu vou mostrar pra vocês também a evolução da Cláudia. A Cláudia agora ela tá cortando brócolis com tesoura. Né Cláudia? Você tá me zoando? Hã? Tá me zoando? É uma técnica nova, não é? Compartilha aí. Não, ué. Ah não? A técnica é de que o Marcos não é muito fã de brócolis. Ao contrário da Laura, que eu ponho brócolis inteiro. Ah, o da Laura vai inteiro e o do Marcos vai picotado? Eu faço picotadinho no feijão pra ele comer, né? E você vai comendo junto, é isso? Só o talinho. Ah, entendi. Compondo só o buquezinho pro Marcos aqui, ó. E eu não sei se vocês perceberam, mas olha a meia do Marcos e da Laura hoje. Mostra aí, Laura. Meias malucas. O Marcos tá com tênis malucos também, né Marcos? Sim. Um pé é meia brancoala e o outro é meia de Natal. Por que você tá com essas meias malucas? Porque em escola era dia de não combinar, tipo, ter roupa que não combina. Hoje era dia de não combinar, né? Eu usei boné brancoala. Você colocou aí que boné é brancoala, né? Eu também que o Mariluca. Vem aqui hoje. Ah, essa tá combinando, Laura. E falando em boné brancoala, acabamos de lançar novos produtos na loja. Não vou falar o que é, mas volta um ou dois vídeos e confere. Que eu contei nos vídeos anteriores. Ok? Vou deixar aqui na descrição o link. Ah, gente, deixa eu falar alguma coisa. A Laura não consegue me pegar. Ela não consegue te pegar? É. Olha aqui, vocês tão brincando de pega-pega ainda? É que a Laura é muito, muito devagar. Daqui a pouco tem aula de natação, hein? Eles tão gastando toda a energia. Eu falei, daqui a pouco tem aula de natação. A natação precisa de energia. Se você gasta toda a energia, você não tem mais energia pra nadar. É. Apesar que criança tem energia infinita, né, Laura? Mas a comida tem energia, a gente vai ter mais energia. Ah, é verdade. Já tá comendo? Ela já tá acabando. Vem comer a comida, mãe. Vai pra comer tudo. Hum, deixa eu comer. Como é que tu vai comer o brócolis? Como é que tu vai comer o arroz? Feijão também. Junto com a carne. Brocoleira. Brócolis, brócolis, brocoleiro. Brócolis, brócolis o dia inteiro. A diferença do prato do Marcos? Brócolis, triturado. Tá tudo junto aí, né, Marcos? Hum. Não dá pra ver, né? Já virou uma coisa só. E o da Laura era inteiro. Eu falo, era porque ela já comeu. Fim. Você começa pelo brócolis, Laura? Muito bem. E falando em brócolis, vocês sabiam que eu estou criando uma letra de uma música que se chama brócolis? Tô só na letra ainda, não terminei a letra. A música, como é um processo gigante, construir uma música inteira, começa pela letra, composição. Brocoleiro, brócoli, brócolidinho. Eita, já deu spoiler, Marcos. Eu tô na fase de escrever a letra agora, não terminei ainda. Isso demora algumas semanas, porque eu gosto de ficar pulindo a letra. tem aquela coisa do perfeccionismo e depois eu começo a gravação depois mixagem masterização todo o processo de produção musical até a música ficar pronta depois postar nas plataformas enfim é todo um processo se vai ter clipe se não vai ter clipe vai demorar muito só estou soltando aqui a notícia pra vocês mas aguardem e segurem a emoção ok eu queria mostrar a música da minha formatura a música da sua formatura como é que é? você sabe cantar tudo? eu não sei cantar não, eu sei que música que é mas porque é bom 3, 2, 1 kindergarten, have me a bless kindergarten, have me a bless, kindergarten, run by so fast Tchau, tchau, tchau. E agora não tem mais coreografia? Esqueceu? Tá tudo bem, gostei. É verdade, essa semana é a formatura da Laurinha, vai ter uma festa de formatura de final de ano lá na escola dela. E a classe inteira tá ensaiando, né, Laura? A nova dança. Tell me boy, tell me more, think do we gotta far? Tell me more, tell me more, think do we gotta far? Ha-ha-pum-pum-ha-hop, ha-ha-dee-tum-dum-dum-dum. A menina quer dançar também na formatura. Quer dançar na formatura, menina? Quer dançar na formatura? Quer dançar na formatura também? Quer dançar? Quer dançar? Boa! Tenta respirar, ó, porque eu sou mais perto do ombro. Me deixa além do que eu sou longo. Aí, chegou? 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 Chegou. Boa! Galera, e começou a chover agora, ó. Tá choviscando um pouco. Não está repangalejando, né, Cláudia? É repangalejante? Não tá repangalejando. Tá nubladinho, tá chovendo, tá caindo catudando, não tem problema não. O problema é os trovões e os raios. É, o perigo tá nos cabrum, né? Ah, mas hoje só vai ficar, acho que assim. Nem sei se vai chover. Ela já secou o cabelo ou não? Tá ressecado, tinha que passar um creminho, né? A Laura tem que fazer hidratação na filha dela. E agora é o desafio dos brinquedos, ó. A professora joga um monte de brinquedos aqui pela piscina, ó. Eles afundam. Aí o Marcos tem que tentar pegar todos. E é tentar pegar todos os brinquedos no mesmo mergulho. Não é pegar um e subir, não. É descer, pegar todos e depois subir. São oito brinquedos no total. Aí já pegou dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Eita. Sete. Um. Eita. Boa! Essa foi boa, hein? Minha Cláudia aproveita pra tirar a mão. Os matinhos do chão, né Cláudia? Moleque, agora parece que tem uma casinha de formiga bem aqui, ó. Se ficar olhando, ó. Estão saindo as formiguinhas por aí, ó. Vamos aqui. Tá vendo que aqui, ó. Pode olhar que o piso aqui, ó. Ele tá mais fechado. E o piso aqui tá mais aberto, ó. Sim. E tava cheio de areia. Aí fui varrer. Aí começou a entrar água. Aí as formigas começaram a sair daí. Psss. Parece que ele é um beijo, hein? E aí, ó. Ó lá! Ó lá! O corpo da caçarouza. Ui! Ó lá! O corpo do tigre! Vamos lá! Ah! Cofar, né? Tá pra cá! Tá pra cá! E aí E aí E aí Vim E aí E lembrando ali no meio, tá, que eu quero que você faça a melodia com as duas mãos, tá bom? Vamos lá. E lembrando ali no meio, tá? E lembrando ali no meio, tá? Tá. Aquela parte do meio, então, como a gente tá pegando com a mão esquerda, ela naturalmente vai ficar um pouco mais lenta. O que a gente vai fazer? Treina essa parte só a mão esquerda primeiro, pra gente igualar a velocidade da mão direita. E aí a gente passa junto. Essa parte vai tá bem inferior, normal, em relação ao resto da música, porque a gente começou a pegar isso agora, tá? Então, vamos fazer essa parte nova do rondó, a parte do... Só com a mão esquerda, primeiro, tá? E aí depois a gente segue. Tell me more, tell me more, how long what you live for. Tell me more, tell me more. Hora de... Não sei. E escovar os dentes. Comer! O vestido da Laurinha já está pronto pra amanhã. A Cláudia saiu com ela hoje, ó. Comprou os sapatos também. Uma sapatilha prateada. Tchau, tchau.